Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos mostrar para vocês este motorhome micro-ônibus que está à venda. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, deixe aquele like e também clique no botãozinho de se inscrever, isso é de graça, não custa nada e ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? E aí está pessoal, motorhome bem bacana, micro-ônibus, estamos falando aí de um Volare, exatamente, Volare A6 ano 2001, motor split, turbinado e interculado. Tem aí um adesivo também bem especial, como a gente consegue observar, fez toda a adesivagem de todo o veículo, tem rodado duplo na traseira, motor a diesel, turbinado e interculado. Motorhome bem bacana, é um motorhome um pouco mais antigo, 2001. Volare A6 já está documentado para motorhome, então está prontinho para viajar, documentado para seis pessoas, tá bom? Este veículo, ele é um A6, você sabe que o A6 é um pouco mais curto, mas ele foi alongado e erguido o teto também. Então, por isso que ele é um pouco maior e mais alto também, então isso também já é um fator positivo aí para este veículo. Você pode ver no detalhe, a adesivagem muito bacana que o pessoal fez, envelopou todo o veículo. A tulha traseira, uma tulha também bem grande, dá para guardar bastante coisa, você vê aí tem botijão de gás P13 e também o aquecedor de passagem, o pessoal colocou nessa tulha, bem guardadinho, fecha a tulha, aí ninguém nem vê o que tem aí dentro, tá bom? Bem bacana também, o motorhome então alongado, aí você vai ter mais espaço para guardar as suas coisas aí, olha só no detalhe, então o espaço que tem nessa área, né, traseira do veículo. Esse veículo também conta com uma placa solar de 450 watts, duas baterias de 240 amperes, cada uma tem controlador também, inversor, iluminação toda em LED. Olha só no detalhe então, para você, os equipamentos eletrônicos, né, tudo aparentemente muito bem feito, muito bem organizado neste veículo aí também. Tem dois interclimas, 12 volts, que ajuda bastante também nos dias de mais calor, tem bastante tomadas USB em todo o carro, câmera de ré central, multimídia, também tem um todo na lateral, de 6 metros por 2,75 metros, caixa de água potável também, a caixa de água potável é de 400 litros, água cinza 200 litros e a água negra também 200 litros. Então esse motorhome está muito bem equipado, como a gente pode observar, a parte interna também, tem um sofá bem grande, a janela também bem grande nesse espaço, o estofamento também foi muito bem feitinho, está bem inteirinho mesmo. O motorhome pronto para viajar, que está à venda, olha só no detalhe, o espaço interno, tem um climatizador bem no centro da sala e da cozinha, fogão com forno, 4 bocas, uma cozinha também bem ampla, bastante armários aéreos também, fizeram todo um acabamento especial na cozinha, uma cozinha um pouco maior, como a gente pode observar aí no detalhe, né, ficou bem bacana mesmo, o outro home aí, muito bonito, muito bem feito. Olha só, e ainda tem um corredor bem espaçoso, bem grande, para você poder circular e dar acesso lá ao fundo, que tem duas beliches então, e depois o quarto do casal. Olha só, um outro ângulo, para você ter uma ideia melhor, em cima então desse sofá bem grande que tem, tem armário aéreo e depois em cima da cozinha também, temos mais um armário aéreo aí para você. no detalhe também, uma geladeira duplex, bem grande, olha só, muito grande, né, essa geladeira, o pessoal fez embutido, ficou bem legal, fica bem no corredor, em frente à cozinha, que dá acesso aí aos quartos, aqui tem então uma beliche, uma beliche também muito legal, os móveis, o acabamento, foram muito bem feitos, pelo que a gente consegue observar, e bem em frente a essa beliche aí, temos o banheiro, que a gente vai mostrar para vocês, e depois, lá no final, o quarto do casal, que também conta com um climatizador, um quarto também bem completinho, muito confortável. no detalhe então, para você, no quarto então, bastante armários aéreos, tanto na lateral, quanto no fundo também, fizeram uns nichos ali naquela parede, para poder guardar algumas coisas também, ficou bem legal, para aproveitar bastante o espaço, o climatizador então, bem no centro, armários aéreos então, em todo em volta, né, no quarto, janelas nas duas laterais, que também é muito bacana. Gostei bastante dessa montagem, ficou realmente bem legal, o banheiro também, como vocês podem ver, é um vaso com pedal, tem a pia, a pia também, bem bacana, o acabamento pessoal, fez muito bem feito mesmo, está bem bonito, já já, vamos mostrar para vocês o valor, e vou deixar também o contato do proprietário, aqui embaixo na descrição, tá, e junto, vou deixar um guia completo aí, de como construir o seu motorhome, tem um guia bem completo mesmo, vai estar aqui na descrição, você vai ajudar muito você, na hora de construir o seu motorhome, tá bom, com certeza, isso ajuda bastante, está tudo na descrição, aqui embaixo, e o valor então, que o proprietário está pedindo, para este Volare A6, já está na tela para você, R$190.000,00, isso aí pessoal, essa é a pedida para este motorhome, espero que vocês tenham gostado, já deixa aí nos comentários, se você gostou, e o valor, se está justo para este veículo, tá bom, vou deixar um videozinho aí para vocês também, fique com Deus, nós vemos no próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau. Olha esse motorhome, chique gente, meu Deus, esse aqui é top, vira uma cama, aqui é a parte da cozinha deles, muito chique, muito chique mesmo, aí aqui tem a geladeirinha deles, geladeirinha é a minha, né, essa aqui não é não, essa aqui é a gradona, as beliches, aí aqui no fundo a cama de casal, bem espaçosa, bem bonita também, aí aqui tem um banheirinho, deixa eu mostrar esse banheiro chique para vocês, olha esse banheiro gente, olha esse banheiro, a parte ali do banho, muito top mesmo, chique, chique, chique. Aí essa, esse motorhome é dos amigos nossos, muito chique mesmo, muito top.